Bom, e nós continuamos aqui com o Caiu no Enem, pro pessoal da web, então quem quiser participar com a gente, manda pra gente a hashtag Enem dia 2, manda sua pergunta. Continuamos aqui com os nossos professores, Gustavo, Marcelo e professora Zaira, vamos tratar, continuar tratando dos temas. Professora, sei que a senhora queria destacar alguma coisa da prova de português e literatura, né? Isso. Qual é a questão aí que chama a atenção da senhora? A questão 110 da Prova Amarela, achei bem interessante, fala Casa dos Contos, um poema contemporâneo do Afonso Ávila, contudo ele remete ao arcadismo e ao barroco, ele começa com em cada conto, um multiconto, que remete a um poema do Gregório de Matos, que fala em cada canto um conselheiro, que é um autor barroco, e no finalzinho ele remete ao arcadismo, quando ele fala aqui, cada Cláudio te canto em cada fosso me enfoco. E aqui, questão bem difícil, viu? Porque ela remete ao Cláudio Manuel da Costa, que é um autor arcade, né? E aí a gente tem uma menção multidisciplinar à história. Por quê? O arcadismo, ele tem um contexto histórico de inconfidência mineira. Tanto Cláudio Manuel da Costa, quanto Tomás Antônio Gonzaga, que foram autores aí importantes, participaram ativamente da inconfidência mineira, né? E, especificamente, Cláudio Manuel da Costa apareceu enforcado na prisão. Tomás Antônio foi mandado para a África, viagem de ida sem volta, né? E aí era uma questão que exigia uma leitura bem atenta e que remete a um momento histórico extremamente importante, tanto da nossa história brasileira como da literatura. Uma questão, então, com um grau de dificuldade bastante elevado. Bem difícil. Era preciso muito conhecimento, muita informação. Essa, com certeza, é uma pontuação aí que vai subir, ganhar muitos pontos para quem acertar. Não sei se a Zara concorda, mas, na minha opinião, é a mais difícil de literatura. É mesmo? É mais difícil. É mais difícil. Porque o aluno, ele poderia se prender à questão contemporânea e achar que a letra A seria a resposta, né? À disposição visual do poema. Então, ele poderia pensar em concretismo. Entretanto, o início do comando, sempre leitura, né? De comando. Eu vi o pessoal da matemática comentando isso. É sempre leitura de comando. Então, o comando diz o contexto histórico e literário. Então, ele poderia marcar A, mas tinha que descartar essa. Ele poderia ir para E, numa linguagem de ruptura, falar do ambiente de opressão vivido pelos inconfidentes. Entretanto, como a Zara observou, na hora em que o aluno respirasse fundo e fosse para a letra B, a reflexão do eu lírico privilegia a memória. Então, vocês observaram que a Zara falou que o primeiro verso já remete ao poema do Gregório de Matos. E resgata em fragmentos, fatos e personalidades da Inconfidência Mineira. Assim como a Zara comentou que fecha com o Cláudio Manuel da Costa, né? Que a história, tradicionalmente, disse que ele se enforcou, mas, sabidamente, ele foi enforcado. Sim, com certeza. Interessante. Agora, deixa eu pular aqui para a matemática também. A gente viu muita gente que gostou da prova. Outros, muito, tiveram dificuldade, acharam a prova complexa. E tem uma questão aqui que o pessoal da internet quer saber, a questão que falava que 30% dos alunos de uma escola falam inglês. E a pergunta é, em um grupo de três alunos, qual a probabilidade de pelo menos um deles falar? Aqui está dizendo, professor, a questão 149 da prova branca. Gostaria que o senhor comentasse aí essa questão e falasse do grau de dificuldade. Eu entendi com a questão 149 da prova amarela também. Bom, em geral, probabilidade é sempre difícil porque qualquer mínimo detalhe da interpretação do comando da questão te empurra para resoluções diferentes. Por exemplo, essa questão, a dificuldade que o aluno poderia ter encontrado, é quando, logo no início do texto, tem escrito assim, em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Essa é a primeira frase, a primeira oração completa da questão. Se a gente leva para a parte interpretativa, você pode interpretar isso de diversas formas. Quem fala inglês pensa o seguinte, com a habilidade de falar inglês e a habilidade de compreender o inglês, ela é bem distinta. Sim. Tem gente que compreende o inglês perfeitamente, mas tem muita dificuldade na fala. Só que para a probabilidade, esse eu compreender e falar, para alguns, a pessoa poderia ter pensado assim, poxa, isso é uma habilidade só. Ele está compreendendo e falando num grupo de habilidade única e simplesmente assim. Certo. Aí o comando da questão pergunta a probabilidade de um entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida. Então, quando no comando da questão ele pergunta sobre a probabilidade de um entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida, isso gera uma dúvida não da matemática, mas uma dúvida na questão interpretativa da questão. Será que lá no início do texto, o autor da questão, ele estava se referendo a habilidades distintas e isso empurra para um caminho de solução? Ou será que lá no início do texto, esse autor estava falando de uma habilidade única, de ler e interpretar? E no comando da questão, ele pergunta sobre essa habilidade única, de ler e interpretar. Eu acho que essa foi a grande dificuldade dessa questão, esse fator interpretativo, que com cada interpretação, a pessoa tem caminhos de resolução diferentes. Aí, em geral, algumas pessoas podem ter pensado em probabilidade condicional e ele ter pensado, de certa forma, quando a pergunta final tem três entrevistados, o texto fala disso e um deles vai responder essa pergunta, né? Ou seja, ele entendeu para responder. Quando o autor pergunta, né? Assim, a probabilidade de um entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida, Os três poderiam entender, dois poderiam entender e um não, um poderia entender e os outros dois não. Isso tudo levaria para diferenças no cálculo da probabilidade propriamente dita. E acho que por isso foi uma questão tão comentada. E juntamente com essa de probabilidade, teve uma questão também da prova que falava sobre o HPV e vacinação em uma comunidade. São duas questões de probabilidade com grau de dificuldade muito alto também. Essa segunda questão, se o senhor quiser aproveitar e comentar também. Pô, essa questão sobre o HPV é uma das questões mais difíceis da prova também. Assim, é bem provável que o aluno que tem acertado essas duas, né? De acordo com a teoria da resposta ao item, ele tenha pontuado mais que outros alunos que não as acertaram, né? Ou tenha acertado duas outras num grau de dificuldade diferente. Essa questão do HPV tinha um texto falando de uma comunidade da vacinação de meninas entre 11 e 13 anos. E também, no final da história, tinha propostas de vacinação. Vacinar tantos por cento da população, proposta 1 era 90% desse público-alvo e percentuais diferentes. E a pergunta do autor da questão, ele falava, para diminuir os custos, a proposta escolhida deveria ser também aquela que vacinasse a menor quantidade de pessoas, possível de pessoas. E modelar esses problemas de probabilidade, para o aluno com pouca experiência, ou até mesmo para aquele com muita experiência, tendo em vista que é um assunto que é difícil, modelar o problema, que é a grande dificuldade. E essa modelagem do problema, ela requer uma boa interpretação de texto. Como nesse texto, assim, tinha muitas informações, o texto longo, qualquer diferença, qualquer interpretação errada, diferente do que o autor da questão esperava desse aluno que ele fizesse, isso leva para caminhos de soluções diferentes e, consequentemente, para respostas diferentes. E, em geral, quem monta a questão, ele pensa nessas possibilidades e coloca como alternativa qualquer um desses caminhos. E essa questão, o correto seria? Essa questão, o correto seria alternativa A, o item 90% do público-alvo. Proposta 1, vacinação de 90% do público-alvo. Mas creio também que muitas pessoas vão marcar a proposta 5, vacinação de 95,9% do público-alvo. Ou letra A ou letra E, dependendo da interpretação de cada um durante a resolução da questão. Está certo. Está aí uma incógnita também, que a gente só vai saber aí para frente, né, professor? É. Interessante. Assim, às vezes até uma questão, assim, o Enem não tem isso, esse tempo para o recurso, por causa da magnitude dessa prova, mais de 7 milhões de inscritos. Diferentemente aqui do DF, né, a gente que, nós que somos professores aqui, estamos acostumados com as provas do SESP, que tem recurso para todas as fases, recurso para a redação, para as questões abertas. Mas essa era uma questão que, assim, não sei, né, assim, se provavelmente um recurso, mas pelo menos que gera dúvida para o aluno, com certeza. Está certo. Agora, voltando para o português, na prova, muitas canções, músicas citadas, né, Pixinguinha, Luiz Gonzaga, Chico Buarque, né, teve até um trecho que tratou sobre o rap, né. Isso é bastante interessante, eu acho que também traz uma proximidade muito grande com os alunos. Pode ter sido algo positivo, o que foi bacana para o aluno conseguir chegar aí a uma resposta correta? É, o... a prova da NEM, ela tradicionalmente trabalha com diversidades de gêneros, gêneros textuais e tipologias textuais, né. E a análise de letra de música, ela exige do aluno, todo o conhecimento dele, de leitura de gênero lírico, né, de texto poético, né, ele tem que aplicar essas teorias nas letras de música. Entretanto, torna mais confortável, né, de algum modo o aluno se sente mais habituado ali, num terreno mais seguro para ele. É, a questão 131, da prova amarela, traz um poema do Chico Buarque, essa pequena, né, uma música muito bonita do Chico, né, e na realidade ela é uma questão de gramática, né. Não é uma questão difícil, não. Ela fala sobre o uso de linguagem formal, na verdade o enunciado ele já dá dica, um enunciado bem bonzinho, né, porque ele fala em uso de linguagem formal comum na música popular, observa-se como marca da variedade coloquial da linguagem, então ele já está afirmando, está quase dando a resposta, né, Marcelo? Isso. Que seria a opção B, né, expressões populares que reforçam a proximidade entre autor e leitor. Existe um distrator nessa questão, que é a letra A, que diz aqui, palavras emprestadas da língua estrangeira de uso inusitado no português. Bom, palavras estrangeiras de fato, que aqui tem o fique à vontade, eu digo take your time, sinto que ainda vou pensar com essa pequena, mas o blues já valeu a pena, né, realmente tem o estrangeirismo, né, mas é... O que mata aí é a palavra inusitado. Inusitado, né, o inglês já não é mais inusitado hoje em dia, né. E aqui não seria também. É, aqui também não, nesse contexto, né, mas podia ser um peguinha, né. Exatamente. É um distrator. Outra questão que eu queria chamar a atenção, que privilegia o que a gente chama de bom aluno, o Candê, que é o que pega as provas anteriores, refaz as provas, né, aqui no próprio site da EBC, quem entrou tinha todas as provas anteriores. Na nossa prova aqui, a nossa prova é a prova amarela. É 99. Que seria a 99, né, ela é assim, 14 coisas que você não deve jogar na privada, né, e veio uma listinha e tudo mais. Então, o comando, ele diz o seguinte, o texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa da linguagem, pronto, essa é a hora que o aluno percebe que valeu a pena o estudo dele, porque nas provas do Enem, há uma habilidade, né, na matriz do Enem, que é só para funções da linguagem, e aqui ele descobre que caiu o que ele estudou. É a HC-19, né, da competência das... Toda prova do Enem, absolutamente toda, cai de uma a duas questões de função de linguagem. Toda prova. Se o aluno estudou, ele sabe disso. Exatamente. Então, ele vê que sempre cai questões de função de linguagem, sempre. E essa não fugiu a regra, né, Marcelo? Não fugiu a regra e para o aluno que estudou, ele resolveria essa questão aí tranquilamente de 30 segundos a 1 minuto. É uma questão de fácil a média, né? É, por quê? Porque ela é um texto prescritivo, o aluno sabendo que é texto prescritivo, ele tira a A de circulação, porque fala de sentimentalismo, ele tira a C porque fala de subjetivismo, ele tira a A de, que é só para saber se a mensagem foi compreendida, e ele tira a E, que é a exploração do uso da linguagem, que seria a metalinguagem. Entretanto, para o aluno que não estuda, ele também acha que essa questão é fácil. Só que ele vai se deparar com a seguinte situação, qualquer alternativa para ele serviria. Então, essa é a hora em que você que estuda, você que se aprimora fazendo e refazendo questões, você consegue ganhar tempo para as questões de matemática, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, como é importante o aluno ter estratégia. Hoje foi o dia da estratégia. Então, você que é o bom aluno, que estudou e pensou numa estratégia, você certamente ganhou tempo em questões assim, para se dedicar nas questões mais difíceis de matemática. A letra B, que seria a sua resposta, ela começa com o verbo informar, e depois ela tem o verbo orientando. Texto prescritivo é texto informativo de orientação. Então, a gente fica muito feliz com esse tipo de questão, porque ela é literalmente aquela questão que a gente pode amanhã chegar para o nosso aluno e falar, viu como valeu a pena você ter estudado? Legal, muito bem feita essa questão. Muito, muito. E quando a gente fala estratégia, para a matemática também é fundamental, né? Tem um plano de estratégia aí para fazer a prova. O Enem, assim, e também como todo vestibular, né? O vestibular de cada estado, o vestibular de cada cidade específico, de cada universidade. O aluno que está se preparando, ele resolve as provas anteriores, como o professor Marcelo falou, e a estratégia faz parte da preparação. Ele, em casa, ele tem que ter pensado assim, ah, eu vou demandar tanto tempo para a redação. Eu vou treinar durante o semestre, vou escrever bem, vou pedir para o professor me ajudar em determinado tempo. Não adianta ele gastar na redação duas horas, duas horas e meia procurando uma nota mil, mas ter pouco tempo para resolver todos os itens de português, a parte de inglês ou espanhol e a parte de matemática. Então, o aluno, ele tem que pensar, ele tem que jogar com o tempo, se a questão é muito difícil, ele deve pular e deixar essa questão para um outro momento, se sobrar tempo. E com isso, ele consegue pontuar em todas as partes da prova. E, assim, a estratégia conta muito. É claro que o principal é o estudo, a bagagem teórica e todo o tempo demandado para aprender os conceitos de cada uma das matérias, mas a estratégia é um fator decisivo para a aprovação. É bem comum a gente achar pessoas que no final da prova falam assim, ah, eu não li tal parte da prova. Eu fiz a redação, depois fiz a parte de linguagens, mas não consegui ler as questões de matemática. De outra forma, o aluno que tenta matemática primeiro e demora nas questões, ele fala, nossa, quando chegou no final da prova ali, eu tive que fazer a redação correndo, sem não fazer um rascunho, sem organizar as ideias e isso me prejudicou. E apesar do tempo hoje ser maior, é uma prova que exige um pouco mais do aluno, né? Tem mais dificuldade, a matemática, a redação. Então, é preciso ter uma estratégia mesmo para não ficar se dispersando, exatamente. Agora, outra questão, meio ambiente, né? Meio ambiente caiu muito nas provas de uma forma geral. Isso chamou a atenção de vocês, professores? Sim, assim, são temas recorrentes, né? Eu acho que todos os temas recorrentes foram bem usados pelos autores das questões. Assim, tanto o tema da redação, a persistência da violência contra a mulher, que esse tema da redação estava numa questão do espanhol. Eu acho que, de modo geral, assim, toda prova, né? Toda prova, eu gostei bastante da prova. Uma prova bem feita, bem atual e com temas bem recorrentes. Uma outra questão, talvez, como no bloco da matemática, a gente falou de uma questão muito algébrica em relação aos logaritmos. A única meio, assim, que fugiu um pouco dessa ideia do Enem, assim. Ela foi com um grau de matemática muito pesado e a gente não vê isso nas outras provas e tal. Mas, em geral, são provas, assim, bem contextualizadas e a questão do meio ambiente bem bacana. Na prova de matemática, teve uma questão que cobrou funções trigonométricas. Assim, falando sobre uma plantação e modelando uma situação real, assim, com um período anual. Uma pessoa planta tal coisa em tal mês ou um determinado produto em tal mês. Isso foi modelado por uma função matemática. E a pergunta do autor era qual mês melhor para plantar determinado produto. Aí, quem resolveu essa questão, assim, viu que a resposta correta era o mês de janeiro. Mas também privilegiava, como o professor Marcelo disse, aquele aluno que, pô, estudou um pouco antes e se deteve ao conceito, ao conteúdo. E se esse aluno fez isso, ele resolveu essa questão, assim, em questão de segundo, sem nem cálculo, só com a base teórica por trás. Se é um aluno que não estudou e ele foi tentando ali de alguma forma... Seja bem-vindo a 2016, né? Está jogando com a margem de erro. Enem 2016, não é? Tem aí longos meses para correr atrás do prejuízo, né, professor? O professor agora é aqui no Twitter, hashtag Enem dia 2, tem uma perguntinha aqui do Lima Júnior. Ele diz o seguinte, minha redação argumentei em orientação das mães com seus filhos, educar para respeitar as mulheres. O que acham? É ação educativa. A professora comentou isso. Pronto, a Zara comentou isso. Ação educativa nas escolas, em casa, né, porque geralmente quem educa o filho é a mãe. É. Né? Então, tem... Legal. Como é o nome dele? É o Lima Júnior. Lima Júnior, tá bem, Lima Júnior. Opa, que bom, hein? Você foi bem. Interessante. Você foi bem. Saiu do senso comum, né? Saiu do senso comum e você foi no que a prova do Enem espera. Quando nós falamos ontem dos agentes, né, você não precisa sempre tratar o governo como único agente, né? Então, você colocou aí a educação familiar, né? Somos nós os agentes, né? Somos nós os agentes. Somos capazes de fazer a diferença. Isso. Outra coisa que, professores, na internet estão pedindo para falar da diferença entre o feminismo e o feminicídio. Olha aí, ó. Ó, que interessante. Que legal, né? Na sua prova de redação, havia como texto motivador, o texto motivador número 3, uma imagem que foi a imagem, assim, feminicídio basta, né? Então, ela tinha uma mão, a prova do Enem, ela é preta e branco, mas na imagem original, aqui é como se fosse uma mão ensanguentada e uma... Um tiro ao alvo. Como se fosse um tiro ao alvo, né? Feminicídio basta. Bom, na minha opinião, na opinião da professora Zaira, nós entendemos que esse daqui era o ponto de diferenciação entre os candidatos. O candidato que não acompanhou as mídias, que não acompanhou as notícias do governo, que não leu os jornais, não sabia que há hoje no Brasil a lei do feminicídio. Essa lei foi sancionada pela presidente em março. Então, o candidato que passou batido em leitura de jornais, leitura de revistas, ou seja, o que não é o bom aluno, né? A gente tem que enfatizar muito isso. A prova do Enem, cada vez mais, ela privilegia o bom aluno. E que bom, né? E que bom que é assim. Porque, na realidade, né? O aluno acharia que isso aqui... Ah, então é uma referência ao feminismo. Vamos de feminismo. Certamente, você perderá pontos. Ou deixará de ganhar. Porque o feminicídio aqui é uma conquista na sociedade brasileira, com a lei sancionada, que diminui a tolerância para crimes contra mulheres. Tá certo? Então, a diferença aqui do feminicídio para o feminismo é... O feminismo é toda uma corrente de lutas em prol de... Direito das mulheres, né? Direito das mulheres, igualarmos as situações, né? Extremamente justa e que já vinha da prova desde ontem. O feminicídio é um tipo de crime. Então, é o homicídio cometido com uma motivação aí, vinculada à violência doméstica ou à questão de gênero. Um candeiro. Isso mesmo. Maravilha. Dúvidas também aqui da prova de matemática. A questão... Olha aí. ...177 do Caderno Amarelo, que trazia o termo matemática recreativa. Por quê? E exigia também um conhecimento de proporção, né? Tem até... Tem uma imagem na prova do jogo de baralho. Professor, explica para a gente essa questão e, sobretudo, o que diz essa imagem aí. Poxa, essa questão também é uma questão bem bacana. Já, de certa forma, sim, ela é até um pouco simples, mas, assim, requeria do aluno um pouco de leitura atenta, né? Assim, e uma interpretação. E o legal dessa questão é essa história do lúdico voltado para a matemática. Algo que muitos professores trabalham em escola, mas quando o aluno vê a questão e está falando de jogos, ele acha que vai ser muito complicado e tal. Mas se ele lesse com atenção, ela é bem simples. Ela tem uma carta... Em geral, o jogo consistia no seguinte. Uma carta é posta na mesa e outras cartas são distribuídas para cada um dos participantes. E o vencedor é aquele que tem cartas, que são previamente montadas pelo professor nesse processo didático, pedagógico ali. Sim. Que, de certa forma, essas cartas na mão têm que ter o mesmo valor da carta da mesa. E nessa questão específica, a carta que estava na mesa tinha o valor seis oitavos, uma fração. Aí, como teoria, lá nas séries iniciais, alguns autores chamam de frações equivalentes. Se a gente olha para as cartas da mão, a da extrema direita tem o valor três quartos, que é equivalente ao valor seis oitavos. Basta dividir os dois números por dois. E se você divide três por quatro, você acha 0,75, que é um outro valor que tem na quarta carta da esquerda para a direita. E 0,75 também é equivalente a 75%. Então, são várias maneiras de representar o mesmo valor. E a grande dúvida... Genial. A grande dúvida que alguns podem ter tido, ao pensar no três quartos, ver um 3,4 ou 34%, são associações que o autor, de certa forma, ele pensou em enganar alguém ou não. Mas, em geral, bastaria isso, né? Pensar assim que... Ludibriar, assim como o jogo, né? Ludibriar. De certa forma. E, simplesmente, ele tinha que ver os valores equivalentes a seis oitavos, né? Três quartos, 0,75, 75%, e procurar, entre as cartas pedidas, essa fração equivalente ou esse valor equivalente à carta mostrada. Interessante. O pessoal tem uma curiosidade também para saber se, em geral, as provas que apresentam desenhos e figuras, gráficos, em geral, isso mais ajuda ou atrapalha? Eu, na minha opinião, acho que mais ajuda. Eu acho que, conversando com os alunos, eles gostam dessas questões, que tem o gráfico, que tem a figura, que tem uma imagem. Isso é mais um elo, assim, de acordo com as inteligências múltiplas, né? A pessoa, ela pode ler o texto, mas essa imagem, ela desperta uma outra área ali do cérebro, com conhecimentos cognitivos diferentes. Essa pessoa faz esse apanhado e consegue ter uma melhor análise da questão como um todo para poder julgar objetivamente, de maneira correta. Legal, bacana. Outra pergunta aqui, professor. A questão do avião dos lugares, a 170 do Caderno Amarelo. O pessoal quer saber o que era preciso para responder essa questão. Poxa, essa questão, bem bacana também. Essa questão, junto com as questões de probabilidade, elas estão dentro de uma matriz curricular, que o Enem cobra, assim, da matemática discreta, essa especificamente, ela se refere a métodos de contagem. É uma questão que todo mundo pode ter passado por isso, quem já não viu ali, ou o pai, ou entrou no site para comprar passagem de avião da família, viu os locais disponíveis, e era uma família de sete pessoas, e tinham nove locais disponíveis. E o autor da questão perguntava de quantas maneiras você poderia escolher esses lugares. Aí, creio que a dificuldade desse tipo de questão, que é muito corriqueira dos alunos, é que tem algo dentro desse tipo de questão, referente ao princípio fundamental da contagem, ou métodos de contagem, que, em geral, pergunta se determinada posição importa ou não importa. Como vocês que estão nos assistindo aqui no estúdio, eu estou sentado à esquerda do professor Marcelo. Se eu tivesse sentado à direita, essa disposição seria diferente, e essa ordem que a gente está sentado importa. Se eu estivesse à direita do professor Marcelo, estaria mais perto da apresentadora, Karina. E essa posição realmente importa. Aí, em geral, isso é uma dica que empurra para um caminho da solução. Quando esse fator de ordem importa, tem um conteúdo da matemática que leva o nome de arranjo, e se o aluno lembrasse disso, bastaria calcular um arranjo de nove lugares para sete pessoas. Ou mesmo que ele não lembrasse disso, se ele pensasse em fazer escolhas de locais, ele também chegaria à mesma conclusão correta, que, nesse caso, é a letra A, que tem um símbolo aí, 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Questão bem teórica, bem matemática. Vários caminhos que levam em resposta final. Claro que a gente de linguagem não deixa passar isso, né? Despercebido. Uma família composta... Então, o princípio da família viajar é o de viajar juntos, né? Então, quando você falou se a ordem importa ou não, numa viagem em família, certamente eu vou querer viajar com minha esposa ao lado, meus filhos e a figura... E essa parte interpretativa que o Marcelo chamou a atenção, isso faz parte da resolução. Que foi o que você acabou de falar. Que interessante. Mais uma vez, a interpretação... E sempre a gente frisa isso, mas é porque é verdade, né? Os alunos, às vezes, têm muitas dúvidas e a interpretação é a base para qualquer resposta. Vamos voltar aqui para a redação rapidinho, antes da gente finalizar. Duas perguntas. Se citar alguma data de forma errada na redação. Usou uma data e a data está errada. Isso é motivo de perda de pontos? Isso conta muito, professores? Bom, aí vai depender em que parte o candidato, a candidata aí mencionou a data e se a data é parte da argumentação. Então, se ele usou a data como referencial para a argumentação no sentido de a partir de tal data, tal coisa aconteceu e aí ele errou a data, certamente ele tem problema na argumentação dele. Entretanto, se a data foi mencionada apenas como parte de um argumento, então, ele quis dizer a data porque, na verdade, o que importa é a citação feita na data ou um determinado acontecimento. Se ele acertou o acontecimento, acertou a citação e apenas errou a data, não há problema. Há problema se a data for parte da argumentação. Ele quer dizer que, a partir daquela data, aconteceu alguma coisa e... Algum evento importante. Algum evento e aí não... Ele errou a data. O argumento fica falho, né? É, nós precisaremos ter mais dados aí. Outra dúvida aqui, se não fizer redação, a prova é anulada? Você tem aí, em um país democrático, um benefício sensacional. Você tem aí a prova de 2016 pela frente, né? Você não pode zerar a sua redação. O Enem, ele não tem uma única nota. O Enem são cinco provas. Você precisa de nota nas cinco provas. Tem que sair bem nas cinco. Isso. Então, como os nossos programas ficam gravados, assisto de ontem, assisto de hoje, você tem aí um ano pela frente. E, além disso, Marcelo, mesmo para o aluno que não conhece as regras, que não pesquisou, se ele lesse o comando, o próprio comando da redação, depois dos textos motivadores, eu estou falando que tem um mínimo de sete linhas escritas. Isso dá certo, então. Senão o candidato é desclassificado. Professores, mais uma vez, agradeço muito a participação de vocês. Aqui no estúdio, a professora Zaira, professor Marcelo, professor Gustavo. Muito obrigada. Esperamos vocês, quem sabe, aqui no que vem, para engrandecer ainda mais o Caio no Enem. E você aí de casa, obrigada pela sua participação, obrigada a você que acompanhou a gente pela web nesses dois dias. Lembrando que o gabarito oficial do MEC sai na próxima quarta-feira. Na sexta-feira, temos também as provas que vão ser disponibilizadas. E tudo isso vai estar lá no nosso portal, ebc.com.br barra Enem. Eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia, obrigada aí pela sua atenção e até o ano que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí